Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog. Aqui a gente gera conteúdo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro. No site www.comexblog.com.br você tem uma imensidão de informações, artigos, e-books e uma série de conteúdos gratuitos e pagos, tem cursos pagos também. E a gente presta consultoria para ajudar empresas a vencer, ultrapassar essa barreira do comércio exterior, que não são poucas. Eu tenho gravado aqui uma série de vídeos em que eu chamo de importação na prática, que eu quero mostrar como funciona a importação no Brasil, quais são os desafios, os problemas que pode seguir e mostro como seguir neste caminho com esse conteúdo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, fica aqui o meu convite para se inscrever agora, em algum canto dessa tela tem um ícone para você se inscrever. Se você estiver ouvindo pelo podcast, não se esqueça de assinar esse podcast, porque toda semana a gente tem conteúdo novo. E recentemente eu criei um grupo no Telegram em que eu distribuo conteúdos gratuitos, direto, seja áudio, vídeos, links, muito mais. É uma forma rápida de chegar até o seu celular e assim poder te ajudar, poder transformar. É um grupo diferente daqueles que a gente conhece do WhatsApp, não tem bom dia, não tem boa tarde. Eu não mando spam porque eu odeio spam, mas é uma ferramenta muito interessante. Se você não tem o Telegram ainda, eu te recomendo baixar e procurar lá, Comex Blog, que você vai ter muita informação. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o despachante aduaneiro. Já falei em outro conteúdo da importância do parceiro logístico, hoje eu quero falar do despachante aduaneiro. Eu tenho outros vídeos, artigos, podcasts que falam o que faz um despachante aduaneiro. Um despachante aduaneiro no Brasil não é obrigatório, então se você quer fazer a sua importação, você pode seguir sozinho, sem ele, mas ele é extremamente relevante. Por quê? Porque é o único profissional registrado pela Receita Federal a intermediar a sua operação. Ou seja, ele vai ser esse polo entre você e os órgãos competentes. Mas não é só por isso que você deve contratar. Porque o despachante aduaneiro, ele na verdade estuda todos esses elementos burocráticos que a importação e a exportação tem. Então ele se especializou em regras, procedimentos e principalmente como evitar que você caia em armadilhas, como evitar que você tenha problemas. Então eu costumo dizer que o despachante é muito mais do que esse intermediário. Quando você for na legislação, está lá. Qual é a função de um despachante aduaneiro? Apresentar os documentos, preencher e assinar os documentos. Isso é a menor parte do processo. O despachante aduaneiro, na verdade, é o quê? É um agente de soluções. Eu tenho um problema onde eu preciso coletar a mercadoria na China. Como é que eu faço? O despachante certamente vai ter uma solução para você. Um parceiro, alguém que faça isso. Alguém na qual ele já atendeu e vai te recomendar. E vai te ajudar a fazer imediatamente, no momento certo e com o menor preço possível. Eu preciso de alguém para classificar a minha mercadoria. O despachante aduaneiro vai te ajudar a fazer isso. Eu preciso de alguém para analisar a documentação segundo o que manda a instrução normativa 680 ou a 1.702 na importação ou exportação. O despachante é essa pessoa. Então o despachante sai dessa figura de fazer o preenchimento dos documentos. E principalmente no momento em que a gente se encontra de importação quase que na sua totalidade na forma digital, ele passa a ser o seu agente de soluções. Ou mais ainda. Ele passa a ser o seu consultor aduaneiro. Alguém que vai te ajudar a vencer todas as barreiras que o comércio exterior impõe. Aqui para os meus clientes eu digo o seguinte, olha, eu preparo a sua empresa para o comércio exterior. Eu te ajudo a desburocratizar a importação e a exportação. Por quê? Porque o seu principal foco enquanto importador e exportador é comprar e vender. A importação tornou-se uma ciência. E não é por isso que você tem que aprender a como funcionar essa ciência. Por que não contratar alguém que está de fora, que só faz isso, que não está preocupado em vender o seu produto, porque afinal de contas quem conhece do seu mercado é você, mas que vai ter de cumprir uma enorme imensidão de elementos, de burocracia, de cumprimentos de regras. Por que não entregar isso para ele? E o mais importante, você até pode contratar um funcionário e colocá-lo aí dentro. Mas por que ter um seletista aí dentro para fazer o seu processo, se aqui do lado de fora você pode comprar, você pode pagar por esse parceiro por processo? O despachante aduaneiro não trabalha de mensalidade, faça você processo ou não. O despachante aduaneiro trabalha por processo, por execução. Você tem 20 processos no mês, você vai pagar 20 vezes o valor acordado. Você não tem nenhum processo no mês, você não vai pagar nada. Então é muito mais relevante ter para você, ter ao seu lado um profissional que conhece as regras, que conhece os procedimentos, que evita obstáculos, que te ajuda a caminhar por atalhos, atalhos legais, não as pegadinhas e picaretagens, mas os atalhos legais que a legislação te permite. Tudo isso a um custo de mercado e podendo te atender da melhor forma possível, e por que você mesmo vai fazer o seu despacho aduaneiro. Eu acho muito interessante que não tenha a obrigatoriedade da contratação do despachante aduaneiro prevista na lei. Você vai dizer, pô, que cara maluco, se você é despachante e estiver me ouvindo, vai dizer que cara é doido, jogando contra a profissão? Não. E eu te explico por quê. Sabe por quê? Porque eu preciso mostrar ao meu cliente, a você importador, a você exportador, que eu gero valor na sua transação, que eu agrego, que eu não subtraio nada, eu só some ou multiplico. E com isso, de que forma? Com conteúdos, com checklist, com soluções, com informações, evitando problemas, te ajudando a não pagar multa, ajudando a classificar, e uma série de coisas que o despachante aduaneiro faz. Então, não pense você que isso é um custo. Tenha isso como um agregador para a sua operação, que ela vai chegar no menor tempo possível e no menor custo possível. E aqui, a gente trabalha ainda em um modelo diferenciado. Quando o meu cliente coloca um pedido lá fora, é nesse momento que eu começo a fazer. Por quê? Porque eu tenho tratamento administrativo, classificação, análise tributária, custeio, acompanhamento logístico, verificar se a carga foi embarcada, cadê os documentos, uma série de situações que a gente trabalha, não cobrando nem mais um centavo por isso, apenas no honorário negociado. Então, o despachante aduaneiro é uma figura extremamente relevante. Não é à toa que ele tem mais de 160 anos de vida. E apesar de muitas pessoas terem a certeza que ele vai acabar por conta da digitalização do comércio exterior, é o contrário. Ele está mudando. Ele passou a ser um agente de soluções. Que soluções? Essa que o comércio exterior impõe, principalmente a importação. Errar na importação é pagar multa. Multa que começa com 500 reais. E o despachante aduaneiro sabe de cor todas as multas que você poderia pagar e que ele vai evitar fazer isso. Então, não pense duas vezes antes de contratar um despachante. Contrate um da sua confiança, indicado por alguém que você tenha confiança. Existem inúmeros no mercado, todos eles registrados pela Receita Federal e que você pode avaliar. Mas não pense que você vai economizar se não contratar. Você pode estar cavando uma cova para uma multa pesadíssima ali na frente. Beleza? Era isso que eu tinha para te dizer neste conteúdo. Se você ainda não assina o canal, faça isso agora. Se você está ouvindo pelo podcast, não esqueça de assinar este podcast. Se você ainda não entrou no nosso canal no Telegram, em algum canto desta tela tem um ícone para você se inscrever. E se você estiver ouvindo pelo podcast, acesse aí o seu aplicativo Telegram e procure lá Comexblog. A gente distribui muito conteúdo relevante e complementar todos os dias. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho